Não. Lê. Boa noite a todos nossos internautas, está começando a partir de agora o nosso programa informativo desta segunda-feira, dia 22 de junho, ao vivo aqui na TV Marcada. Você que está nos assistindo, compartilhe o nosso programa que tem informação, tem entretenimento e tem também nossos convidados. Hoje o nosso programa é totalmente volta da notícia, mas na quarta-feira a gente está trazendo aí convidados para debater vários assuntos para a gente entrevistar ele aqui no nosso programa, está certo? Na quarta-feira a gente não teve o nosso programa com alguns problemas que a gente teve aqui na comunicação, não deu certo o nosso programa em fular, mas estamos aqui ao vivo para trazer a melhor notícia da forma certa. Para você, tem muita notícia hoje, tem um boletim aqui de Altsanto, de Iracema, de Potiretama, de Moê, Tabuleiro, Rússia, diversas cidades. O presidente Jair Bolsonaro vem para o Ceará e a gente vai falar daqui a pouco qual é o dia, para onde ele vai, o que ele vem fazer com o nosso estado. É a primeira vez depois de ele ser eleito presidente, ele vem aqui ao nosso estado. Também tem outra notícia, que é de um senhor que está desaparecido desde ontem aqui no Alto Santo e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, tem muita notícia daqui a pouco, depois do comercial e não sai daí. Amar. Demonstramos o amor através do abraço, do beijo e da troca de carinho. Quando amamos, queremos estar sempre juntos. Amamos nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. Porém, hoje não podemos mais demonstrar o amor dessa maneira. Um vírus que nos impede de nos expressarmos, mas ele não sabe que nossas relações são mais fortes que isso. Portanto, nesse período, o abraço e todas as demonstrações de afeto se modificaram. Contudo, jamais deixaram de existir, pois o amor é paciente e tudo suporta. Nós, da assistência familiar Frei Damião, também mudamos nossa maneira de nos relacionar com vocês, nossos associados. Para continuar cuidando de você e de quem você ama, adotamos medidas para garantir que você fique bem. Agora, você pode efetuar o pagamento da sua mensalidade sem precisar sair de sua casa, através de transferência bancária ou até recebimento programado. Mas se precisar ir até uma de nossas lojas, estaremos lhe esperando com todos os cuidados que são necessários para o atual momento. Nesse momento difícil, saiba que você pode contar com a gente mais do que nunca. Assistência Familiar Frei Damião. Sua família em boas mãos. Se precisar de resultados confiáveis em seu exame, Labor Vale faz um laboratório completo, pode confiar, tem clínica médica, quando precisar. Labor Vale tem, Labor Vale faz um exame preciso e completo pra você. Labor Vale tem, Labor Vale faz. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Deixe-me ver aqui. É o ministro do Desenvolvimento Regional, teu Rogério Marinho. Ele vai chegar no dia 25 aqui no nosso estado, vai se contar com o governador Camilo Santana, com os governadores de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte para visitar diversas obras aqui na nossa capital cearense. em seguida, né, vem aí o Bolsonaro, ele vai estar no município de Penacorte está agendado às 11 horas o presidente vai visitar a chegada das águas do rio São Francisco ao nosso estado do Ceará e depois vai sobrevoar as obras da Transnordestina, essas são as informações aí que a gente tem pra trazer pra você, depois vai estar disponível aí a matéria concreta em nossa página, ele que vinha visitar aqui o nosso estado há duas semanas atrás, mas por conta de agendas ele deixou pra visitar agora dia 26, sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro aqui no nosso estado do Ceará agora a gente vai falar aí, ó, uma notícia triste o pessoal conhecia esse jovem, ele eu vou contar agora aqui a história dele, desse jovem que tá aí na sua tela, que é estudante medicina, morreu ontem por conta do Covid-19, o pai dele é muito conhecido aqui em toda a cidade de Alto Santo, foi médico por diversos anos aqui em nosso município, que é o doutor Alexandre trabalhou muito tempo aqui no Alto Santo, muita gente conhece ele, esse rapaz, coloquei a foto dele, o pai dele, a família dele são pessoas boas, ele tava esses dias internado e essa semana teve uma melhora no seu quadro né, ele pegou o WhatsApp ali, o Ceará mandou uma mensagem ainda pra curma de amigos é, dizendo que tava se recuperando, tava melhora, isso na manhã de domingo segundo as informações que a gente tem e quando foi no final da tarde infelizmente teve uma fiota e veio a óbito em Mossoró onde ele estava internado aí a gente aí que ficou muito triste um jovem estudava estudando de medicina né, tava internando de formato tinha 23 anos filho de um grande médico conhecido aqui por todos no nosso município de Alto Santo a gente até colocou essa matéria depois se você quiser ver tá a matéria concreta de ontem aí na nossa página tá certo? agora a gente vai falar aí sobre o convite 19 aqui em nossa região como é que tá vamos começar pelo nosso Alto Santo o boletim do Alto Santo foi atualizado agora coloquei na sua tela Alto Santo tem 280 casos notificados 17 casos suspeitos 68 casos confirmados que deu uma mudada semana passada pra cá mudou bastante da última vez que eu falei tem 14 isolamento domiciliar 2 hospitalizados 48 casos curados e 4 óbitos aqui no município de Alto Santo e 195 casos descartados a atualização foi hoje às 18 horas e 40 minutos é isso mesmo quero aqui abraçar o doutor Pedro Teixeira nos assistir muito obrigado aí pro galinho da sua audiência agora a gente vai falar de Irassema município vizinho aqui ao nosso Alto Santo coloquei na sua tela Irassema que já tem um estado já bem menor aqui um pouco menor né digamos aqui do Alto Santo lá tem 182 casos notificados 13 suspeitos 186 descartados 33 confirmados 24 estão recuperados um está hospitalizado 7 isolados um infelizmente veio a óbito essa atualização foi no começo da tarde aí do dia Irassema agora na sua tela próxima do Alto Santo Potiretama vou até olhar aqui a tabela de Potiretama que teve atualização às 16 horas lá que tem 4 suspeitos 21 testados positivos desses 21 18 estão curados 3 isolamento domiciliar 46 descartados graças a Deus não tem nenhum óbito no município Potiretama total de notificados 71 monitorados 20 agora aí na sua tela a gente vai falar dele no meio do norte tem um estado bem mais diferente dessas outras estados que eu falei essa atualização lembrando que foi de ontem viu pessoal dia 21 às 23 horas e 50 minutos ele geralmente só atualiza no finalzinho da noite que ele passa a informação então com certeza vai estar bem diferente já mais tarde o resultado que a gente vai passar agora língua do norte já tem 1.326 casos notificados descartados são 743 confirmados 552 esses 552 16 vinha da óbito recuperados 492 internados 12 isolamento 22 em investigação 31 aí no município de Limoe do Norte que é conhecido por todos como a princesinha do Vale tem um falado de morada nova morada nova tá um negócio aí acho que se não me engano dos municípios da região do Vale de Aguareta é o pior em casos de convite o negócio tá diferente viu lá coloca aí por favor na tela que eu vou falar aí pra vocês lembrando que essa atualização foi de ontem viu dia 21 ontem e lá de casos notificados tem 2.009 mesmo 2.009 suspeitos 51 descartados 985 confirmados 973 isolamento domiciliar 306 internados 9 recuperados 640 óbitos 18 lembrando que lá tá tendo uma testagem muito rápida testagem massa lá morada nova então por isso que os números vêm aumentando e quanto mais você testa quanto mais vai aumentar né a tendência infelizmente é essa então a gente agora vai colocar russas né acho que pela primeira vez a gente vai durante o nosso programa a gente nunca tinha passado russas então a gente tá sempre atualizando pra trazer aí mais informação pra você nosso querido internauta russas a gente vai falar atualização que lá foi de hoje pela manhã às oito da manhã pela Secretaria de Saúde lá tem casos suspeitos 660 casos descartados 666 casos confirmados 651 pacientes curados 546 óbitos 16 aí no município de russas eu acredito que já deve ter alguma atualização mas antes da gente começar o programa a gente só tinha essa atualização num momento tá certo agora outro município esse município aí que a gente vai colocar aí na sua tela é Jaguaruana pela primeira vez também a gente vai passar informação de Jaguaruana a pedida alguns internautas que acompanham o nosso programa a gente tá colocando aí na sua tela a cidade de Jaguaruana que é bem próximo a russas a Aracati a gente vai passar agora o boletim aí de Jaguaruana aqui lá tem 978 casos notificados 631 casos descartados 93 casos suspeitos esses suspeitos 93 estão em isolamento domiciliar casos confirmados em Jaguaruana são 254 254 casos confirmados em Jaguaruana aí desse total são 151 estão recuperados 94 isolamento domiciliar 3 isolamento hospitalar 6 infelizmente vieram a óbito aí no município Jaguaruana bem próximo ali a região de russas que pertence aqui ao Vale do Jaguari agora na sua tela é o município de Jaguari vamos ver como é que está a situação lá lá tem exames realizados 1018 casos suspeitos 8 casos descartados 811 confirmados são 199 pacientes curados 160 isolamento domiciliar 24 pacientes internados 4 e óbitos 11 lembrando que essa atualização foi de ontem dia 21 então com certeza vai ter uma nova atualização decorrer desta noite então a gente aguarda aí que a gente passa pra você nosso querido internauta a gente vai pra um rápido intervalo vamos passar agora o comercial da FRJ de Alto Santo e a gente volta daqui trazendo mais informação nosso programa por enquanto está sempre segunda e quarta às 20 horas ao vivo com informação entretenimento e com cuidado a gente volta felicidade combina com sonhos eu tenho sonhos a realizar cuidar do meu futuro escolher meu caminho mudar o mundo transformar eu quero mais conhecimento os desafios vão vencer pra minha vida eu vou dizer sim a FRJ foi feita pra mim e também foi feita pra você vencer vencer é o meu futuro vencer vencer abrir a janela é buscar o saber é realizar é querer crescer esse é o meu mundo vencer vencer é o meu futuro vencer vencer abrir a janela estamos de volta trazendo mais informação agora a gente vai passar um vídeo falando sobre a retomada da economia aqui do estado do Ceará e hoje deu um segundo passo a mais da retomada da economia e foi Fortaleza nossa capital e estou na segunda fase que a gente passa agora aí na sua tela três meses três meses depois de decretar isolamento social Fortaleza volta a ter atividades não essenciais liberadas o impacto econômico e os dados de contaminação foram levados em conta no chamado plano de reabertura a transição é gradativa aos poucos e passa por avaliações para progredir recentemente o governo do estado do Ceará lançou o plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais do Ceará esse plano ele tem o objetivo de fazer retornar a atividade econômica 600 mil empregos que foram suspensos lá já em meados de março é importante que se diga que voltar 600 mil empregos todos duas vezes não é possível por isso nós pensamos em construir diversas fases na verdade foram construídas cinco fases uma fase de transição uma fase de teste que já durou uma semana de 1º de junho a 7 de junho e Fortaleza já ultrapassou essa fase e mais quatro fases fase 1, 2, 3, 4 com 14 dias de uma fase para outra e nesse período é fundamental acompanharmos os indicadores de saúde porque se durante uma fase e outra os indicadores piorarem infelizmente o plano é suspenso e aí possamos até inclusive retornar e fechar muitos empregos que já foram liberados então é fundamental em todo esse processo que tenhamos um comportamento muito responsável de observar os protocolos que são construídos para garantir que aquele trabalhador ou aquele profissional possa voltar às suas atividades mas ao mesmo tempo ele tenha o mínimo de garantia de não ser contaminado nós sabemos que a doença ainda permanece em nosso estado permanece no Brasil até termos uma vacina ou um remédio nós teremos que conviver um período de desenvolvimento das próprias atividades com esse cenário se estabelecendo já é possível projetar as tendências do período pós pandemia que deixa legados e desafios a partir dos conteúdos que a gente publicou na plataforma Agir a gente vê a sede a necessidade das pessoas por matérias de serviços a gente teve altíssimas audiências em matérias sobre como por exemplo proteger o seu pet os animais que precisam dar uma volta na calçada que mesmo em lockdown era necessário sair de casa com eles então a gente percebe que esse novo normal vai ser mais desafiador para as pessoas tanto em relação a auto higiene como em relação a como se divertir esses eu acredito que são os principais desafios imediatos que é o que passa pela cabeça das pessoas é claro que as consequências são muito maiores mas nesse momento a partir da plataforma o que a gente percebe é isso com certeza vai ser necessário um autocuidado maior e constante por um tempo indeterminado uso de máscaras o cuidado em lavar as mãos em se higienizar mesmo de uma maneira geral os alimentos os objetos e também a forma de se divertir que a gente vai precisar se reinventar o governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza não descartam a possibilidade de retomar isolamento se casos de covid-19 voltem a crescer então a recomendação é que as pessoas respeitem as orientações para que as fases de reabertura possam prosseguir mesmo sabendo que não devemos voltar ao normal mas a um novo normal tchau muito bem, a informação aí da nossa capital Fortaleza, como eu falei hoje a gente está na segunda fase da retomada da economia você que está nos assistindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência eu só vou reforçar mais uma vez aqui a nossa programação, na segunda feira você já fica bem informado no seu finalzinho de noite, às 20 horas, nosso programa informativo trazendo notícia entretenimento e trazendo diversos convidados, do mundo do forró, da economia do judiciário diversos setores a gente traz aqui para debater, para conversar para entrevistar, para trazer informação para você, nosso cliente internal na quarta-feira a gente começa às 18 horas com o momento de fé com o pastor Nilo, e logo em seguida às 20 horas tem o nosso informativo então na quinta-feira a gente sempre está passando aí uma live show de algum cantor para você se entreter no seu final de noite, já na sexta-feira pela manhã, às nove da manhã você acompanha a sessão remota da Câmara Municipal de Alto Santo, presidida pelo senhor presidente Isaac Magalhães juntamente com todos os demais vereadores que compõem a Câmara Municipal de Alto Santo você só vê aqui na TV Magalhães e às 16 horas na sexta-feira tem novamente o momento de feia oração aí com o nosso amigo parceiro pastor Nilo, então você fica ligado aqui em nossa programação, quero aqui abraçar nossa amiga Liria Valmi da Casa Saldanha, também o pessoal da Mateus Móveis aqui de Alto Santo em nome de Helen News todos os que fazem também a Drogaria Santa Terezinha aqui de Alto Santo abraçado também aqui nossos parceiros sempre está ligado aqui nosso programa da Zero Bala nosso parceiro aí Galego Urquinha Sanfoneiro muito obrigado aí pelo carinho pessoal vou passar aqui um convite para você dia 4 de julho sábado tem a live da Mariana Fernandes a live show do seu canal no YouTube você não pode perder, está imperdível dia 4 live solidária anote aí na sua agenda para você assistir junto com sua família é o São João da Sofrência vai ter participação de Lucas do Acordeon Cristian da Trinta Sertaneja junto com a banda da Mariana Fernandes então você tem que ficar ligado aí no YouTube aí você coloca lá Mariana Fernandes e você assiste o São João da Sofrência do Mariana Fernandes tá bom? então muito obrigado a todos vocês pela audiência pelo carinho nós podemos retornar se Deus quiser às 8 da noite na quarta-feira trazendo convidados de formação e entretenimento para você muito obrigado com Deus e aí e aí e aí e aí